Ninguém compara a tua beleza de mulher És uma negra rara de aparecer Eu me pergunto até hoje de onde és Parece que Deus pensa muito pra fazer Ninguém compara a tua beleza de mulher És uma negra rara de aparecer Eu me pergunto até hoje de onde és Parece que Deus pensa muito pra fazer Pois um ser tão brilhante assim eu sou você Feito estrela cintilante pra alegrar a qualquer ser Pois de desenhada lápis, burra, saca, caneta e cor És a mazileita feita a predileta do amor Tu és tão linda, tu és tão bela Minha deusa negra És um pedaço de mulher Que qualquer homem sonha ter Tu és tão linda, tu és tão bela Minha deusa negra És um pedaço de mulher Que qualquer homem sonha ter Que qualquer homem sonha ter Eu me pergunto até hoje de onde és Eu me pergunto até hoje de onde és Pois de desenhada Pois de desenhada lápis, burra, saca, caneta e cor Minha deusa negra És um pedaço de mulher Que qualquer homem sonha ter